A aula de hoje, ela vai ser uma aula que eu não vou introduzir assunto novo do ponto de vista de o que vocês vão precisar para a prova. Eu vou falar sobre componentes, mas os componentes vai ser só o tema que eu vou usar para a gente falar novamente sobre interfaces, classes abstratas, blá blá blá, certo? Então o assunto componentes não vai entrar na prova, tá certo? E ele não está sendo considerado como um assunto, digamos assim, que vocês vão usar nas avaliações. Vocês vão usar no trabalho, sim, então saber sobre componentes é importante para o trabalho, tá? Mas ele foi escolhido para a aula de hoje, principalmente como tema de fundo para uma prática, um exercício prático que a gente vai fazer com os temas anteriores, certo? Então a gente vai falar sobre componentes de software como tema. O que é um componente? E isso é uma coisa importante que vocês entenderem, certo? O componente é... A palavra componente vem da língua portuguesa, ou da língua, né? É alguma coisa que compõe uma coisa maior, certo? Ou ajuda a composição. Então, uma coisa importante quando você pensa em eu estou criando um componente, você está criando alguma coisa que vai fazer parte de uma coisa maior chamada composição. Ele é sempre criado nessa perspectiva, certo? Tá gravando aqui? Deixa eu ver. Tá. Bom. Por que que alguém usa componente? Por que que nós, por exemplo, no trabalho de vocês, a gente vai começar a aprender a usar componente? Tem uma fala muito antiga, certo? Do McIlroy, que é uma palestra ou uma apresentação que ele fez numa conferência famosa de engenharia de software da época. Ela não existe mais, mas na época ela era muito famosa. E é onde, basicamente, o termo componente foi, ganhou força, ganhou fama, né? Então, nessa palestra, o McIlroy falou assim, olha, a gente faz software, isso ele falou em 68, mas vale até hoje. Infelizmente, vale até hoje. A gente faz software usando técnicas ultrapassadas. E é uma pena que ainda é bastante verdade isso. É claro que a gente melhorou bastante em relação à época do McIlroy. Mas, até hoje, a gente usa técnicas muito ultrapassadas para fazer software, não é? Por que? Porque ele fez uma comparação com a indústria, né? Ele fala que, comparado com a indústria, é como se nós fôssemos lavradores. Porque ele estava comparando com a indústria de hardware, né? E se você pegar a indústria de hardware, mesmo em 68, eles já tinham componentes. Transistor, resistor, né? Capacitor, placa. Então, você construía um aparelho, um rádio, por exemplo. E, para construir o rádio, você tinha componentes. Você ia combinando componentes e fazendo coisas maiores. Está certo? E você pode pensar em componentes em várias escalas. Desde os componentes eletrônicos, até componentes como, por exemplo, você tinha as caixas de som. Eram dois componentes grandes, que se ligavam a um player, que era um outro componente grande. Então, você podia pensar as coisas em termos de componentes na indústria de hardware, né? Na indústria eletrônica. Mas, na computação, não. Então, a ideia é que a gente quer fazer o quê? Coisas pré-fabricadas, certo? Que você consiga, e isso é muito importante, rearranjar sempre em novas composições. Então, quando você pensa em um componente, você não tem que pensar só que você está desenvolvendo uma coisa em pedaços. Mas você tem que pensar que talvez aquilo que você está desenvolvendo deva ser reutilizado, certo? Possa ser reutilizado por alguém em uma nova composição. Então, você está pensando em desenvolver alguma coisa que depois pedaços daquilo possam ser reusados. O problema é, até hoje, até hoje, o que exatamente é um componente, ainda é um problema mal resolvido. Certo? É um problema mal resolvido. Como assim um problema mal resolvido? Porque, na verdade, tem várias arquiteturas, várias propostas, vários modelos para componentes de software. E a própria definição de componente de software é complexa. Eu não vou entrar aqui nos detalhes. Autores diferentes pensam de formas diferentes. Eu vou trazer algumas características que a maioria dos autores concordam quando falam de componentes. Certo? A primeira característica é que você criou alguma coisa que vai ser usada para compor uma coisa maior. Então, essa é uma característica. A segunda característica é que toda a funcionalidade de um componente é publicada através de interfaces. Então, você não tem acesso à parte interna do componente. Tudo o que você está vendo é através de uma interface. Componentes podem ser alinhados em outros componentes. Então, a gente pode fazer composições, componentes maiores, juntando componentes menores. Certo? Então, a gente vai ter componentes e subcomponentes. Bom, o componente tem código binário que implementa uma certa funcionalidade. Ah, eu estou passando aqui, não estou passando aqui, né? Ninguém está falando nada. Vocês estão na proteção de tela, né? Eu estou passando aqui e não estou passando cá. Então, quem vai assistir a aula gravada vai ver tudo certinho. Então, essa aqui é a parte que eu falei que componentes são coisas pré-fabricadas para a composição. aqui está uma fala dizendo que a definição de componente é obscura. Tem várias coisas que competem nisso aí. E isso aqui são as características que eu fui falando. É uma coisa feita para ser composta numa coisa maior. Ele publica a sua funcionalidade através das interfaces. que, aliás, tem uma parte que eu não falei que a interface é quem vai guiar o relacionamento do componente com o mundo externo. Certo? E os componentes, eles podem ser alinhados em outros componentes fazendo composições sucessivas. Se eu não passar a slide, se vocês olharem mexendo desse lado e não mexendo desse, vocês me avisam, tá? Então, os componentes, eles têm código binário que implementa a funcionalidade deles. E os serviços, esses desejáveis, quer dizer que nem todos os autores necessariamente combinam com esse daqui, tá? Os serviços vão ser acessíveis através da interface, exclusivamente. É o que a gente chama de black box. Depois a gente vai estudar um pouco mais sobre isso, mas a ideia do black box é que eu não tenho acesso a nada que está dentro do componente. Tudo é feito através das interfaces. E ele é um pacote padrão para distribuição. Então, essa é uma coisa importante que vai diferenciar dos objetos e das classes, tá? O componente tem uma forma de empacotar para distribuir. Você distribui componentes. Certo? Bom, esse é o diagrama clássico de desenho de componentes, tá certo? No ML, ele é um pouco diferente como eu mostrei para vocês. As interfaces, elas vão ser representadas por uns retângulos que aparecem aqui. E você tem o que a gente chama de interface provida e interface requerida, certo? E aqui é um conceito a mais que não existe em classes que a gente está acrescentando nos componentes. Bom, a questão básica é o seguinte. A classe, presta atenção, e o objeto, eles podem depender do ambiente. Certo? Por exemplo, eu sou uma classe e eu estou dentro de uma aplicação funcionando. Então, eu posso trocar objetos, outras coisas com outros caras que estão aqui na minha aplicação. Certo? Bom, se eu sou um componente, não. O componente, ele é autossuficiente. Ele é feito para você pegar de um lugar, botar em outro e ele começar a funcionar naquele novo lugar. Ele não pode ter dependências que não estejam especificadas nas interfaces. todas as dependências precisam estar especificadas nas interfaces. Aí, existe o seguinte. Os componentes, eles provém serviços. Isso é o que a gente chama de interface provida. São coisas que eu forneço para o ambiente. Serviços que eu ofereço. É provido. Só que, às vezes, o componente precisa de coisas para funcionar. Então, isso é o que a gente chama de interface requerida. Há um exemplo de interface requerida. Digamos que eu sou um componente que eu preciso gravar minhas coisas num banco de dados. Certo? Bom, mas eu não tenho as rotinas para gravar coisas num banco de dados. Eu preciso de um outro componente que grave para mim. Então, eu posso declarar uma interface requerida que exija uma outra interface provida de um componente que grava para mim as coisas num banco de dados. Toda interface requerida se encaixa exatamente numa interface provida. É uma espécie de macho e fêmea aqui de interface. Está certo? não é necessário. Olha só, toda interface requerida exige uma interface provida que é o contrário dela, mas o contrário não é necessário. Eu posso ter interfaces providas que não necessariamente exigem interfaces requeridas. Aí eu vou mostrar os dois cenários aqui. Tudo bem? Há artigos grandes fazendo comparação entre objetos e classes e componentes. Certo? O Zaypress, que é um dos caras que escreveu um livro inteiro sobre componentes chamado Component Software. É um livro excelente para quem quiser entrar nessa área. Está certo? E uma das coisas interessantes nesse livro é que ele tenta diferenciar componentes de objetos. e uma das coisas que ele fala é o componente ele foi criado para você distribuir. O objeto não. Ou a classe e o objeto não. Eles foram criados para ficar lá dentro da aplicação. Então essa é uma diferença fundamental dos dois. Então agora a gente vai fazer um exercício. Vocês vão me ajudar nesse exercício. Certo? E esse exercício envolve uma componentização sucessiva. a gente vai pegar algum pedaço de software que eu tenho e vai criar um componente vários níveis de componente desse cara aí. Está certo? Então vamos lá. A gente vai começar do seguinte. Imaginem que eu quero fazer um programa podem pegar papel que vocês vão escrever. Imaginem que eu quero fazer um programa para gerar identificadores únicos e sequenciais. Tudo bem? Alguém me dá um exemplo de identificador único e sequencial. Vai lá. Hã? Placa de carro. Pode ser. Senha de atendimento. R.A. Número de nota fiscal. Certo? Ok. Vocês vão fazer um gerador desse. Não é fantástico? Bom. Só que é o seguinte. A gente vai usar isso aqui para analisar como é que a gente faz componentização sucessiva. Como? Bom. A gente vai começar gerando um identificador simples. É o seguinte. Eu vou começar a mostrar para vocês o que a gente chama de design patterns. Mas eu ainda não vou dar uma aula sobre design patterns. Tem uma aula só sobre design patterns guardada para vocês. Mas eu vou começar a mostrar alguns padrões que depois eu vou mostrar para vocês que faz parte de uma iniciativa maior de capturar esses padrões e explicar para as pessoas como é que usa. Agora eu quero que vocês tentem fazer o seguinte. E esse já é um exercício. Certo? Imaginem que eu tenho um objeto e esse objeto ele gera números. Tá? Criem o nome dos métodos que vocês quiserem. Você pode botar next number por exemplo next qualquer coisa ele vai te dar o próximo identificador. Então ele vai ter lá um método que eu vou chamar e ele vai me dar o próximo identificador. Pode ser inteiro pode ser string vocês decidem para mim não faz muita diferença. Certo? Bom a questão é eu quero que vocês projetem esse objeto vamos ver se vocês conseguem vamos ver quem é o mestre dos mestres aqui. Quem já conhece o padrão não vale. Certo? Eu até mencionei isso na sala de aula eu quero que vocês projetem um objeto de tal maneira que eu só consiga criar uma instância dele. mas por que eu iria criar só uma instância de um objeto? Alguém pode me dar uma razão? Hã? Para não sair? Número igual? É é para eu garantir a sequência então imagine que esse meu objeto gera número de nota fiscal certo? Como é que eu vou garantir né que é o número único sequencial não vai ter duas notas fiscais com o mesmo número eu só posso ter um objeto certo? Mas eu não quero criar uma classe estática ah mas por que eu não quero criar uma classe estática? Porque eu quero passar esse objeto para um como parâmetro eu quero passar o objeto eu quero ter um objeto mas eu só quero ter um o cara não pode conseguir criar um segundo objeto certo? Tudo bem? Então esse objeto ele é bem simples eu quero um construtor que inicializa o contador e um método next que vai me dar a próxima contagem só que você tem que fazer ele de um jeito que só dê para eu instanciar um vai lá a classe você vai criar uma classe em Java apenas para que vocês saibam a solução que eu vou colocar aqui ela eu vou colocar ela disponível lá no Java to learn tá? Bom como eu não estou usando o computador principal eu vou ter que usar alguma coisa aqui vamos tentar o codeblocks para abrir o Java fazendo highlight vamos ver se o codeblocks abre o Java fazendo highlight é possível que não né? ou é possível que saia uma coisa extremamente tosca mas a gente tenta tenta bom então aqui ó no Java to learn vai ter essa com várias versões a primeira versão é essa aqui vamos ver como é que ficaria a classe olha ele botou ah legal cara gostei bom então a gente está usando um pattern um padrão de construção que depois eu vou mostrar mais pra frente chamado Singleton certo? como é que funciona esse padrão? bom a brincadeira é assim ó isso aqui é uma boa revisão dos assuntos que a gente está estudando eu crio um atributo estático ó brincadeira como é essa brincadeira é muito legal é um nó na cabeça eu crio um atributo estático certo? que é privado e é da mesma classe de mim mesmo ah eu posso criar essa recursividade? eu posso criar um atributo que é da mesma classe minha? posso eu posso tanto que eu estou criando mesmo não mesmo não sendo javascript eu posso porque javascript eu posso tudo né? mas aqui eu posso certo? e aí eu inicializo esse cara com nulo tá? ok aí o que que eu vou fazer? olha só aqui eu tenho então um método chamado olha esse não é o construtor tá? porque se for o construtor como teve gente que tentou fazer isso vai gerar uma recursividade complicada de resolver que não dá isso não é o construtor isso é um método que eu criei certo? que ele é público e ele é estático ele é estático eu preciso chamar esse método quando o objeto ainda não existe certo? o que que esse método faz? ele me retorna a instância do objeto certo? eu chamo ele pra ele me dar a instância do objeto então ele vai substituir o construtor ao invés de eu dar new objeto eu vou dar o nome da classe ponto método ele vai trazer a instância do objeto o que que esse objeto faz? o que que esse método faz? ele verifica se a variável estática e ela sendo estática só tem uma né? lembra? pra classe toda se ela é nula se ela for nula ele instancia um objeto e atribui a essa variável se ela não for nula ele só retorna a instância que já existe então esse método ele faz assim a primeira vez que você chama ele ele instancia o objeto e retorna a segunda vez que você chama ele ele vai retornar o mesmo objeto da última vez porque ele guardou e vai ficar mandando sempre pra todo mundo todo mundo que pedir ele manda o mesmo objeto certo? hã? ela é pública porque eu preciso chamar esse método de fora o método get instancia eu preciso chamar de fora quem é privado é o atributo da classe que impede que alguém troque a instância do objeto por exemplo oi como é que eu protejo o construtor? eu posso criar um construtor privado se eu quiser proteger ele eu posso declarar explicitamente o meu construtor como privado tá pra o cara não dar um new aqui né se tá falando tem razão ah tá aqui tá aqui embaixo ó cadê? ué peraí a versão que eu tenho aqui tá diferente da versão que eu tenho aqui o que que eu fiz só um minuto fuan 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 peraí como é que possível isso alguma coisa está errada peraí ou não ah não tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui ó lá o construtor tá privado o construtor tá privado tá então fazendo o construtor privado eu protejo o construtor certo bom olha só a brincadeira como é que é agora presta atenção agora porque pra você entender o funcionamento desse treco você tem que separar a parte que diz respeito a classe e a parte que diz respeito a instância certo então olha só a parte de cima essa parte de cima eu até botei um comentário aqui tá vendo é a seção estática ela só diz respeito a parte da classe que cria o objeto só ela só existe pra uma vez aqui né bom a parte de baixo instance section essa parte de baixo aqui é uma parte que vai ser aí o objeto mesmo o funcionamento do objeto interno certo ok aí nessa parte você vai ver que eu tenho um um atributo privado que guarda o último identificador do objeto last ID ele guarda certo ele tem um construtor que é privado e aí eu protejo o construtor pra ninguém de fora construir mais um objeto e eu tenho o método next ID certo que eu aceitei quem quisesse botar inteiro retornando só last ID mais mais você pode fazer isso mas eu no meu caso eu fiz uma depois vocês vão entender porque por causa da progressão disso aqui eu fiz um carinha que é concatena isso com zeros e eu e eu corto num tamanho padrão pra ficar sempre o contador no tamanho padrão certo porque aí a parte eu coloco prefixos de zero na parte que não aparece bom vamos ver agora a aplicação que chama esse camarada então dentro da pasta teste eu coloquei dentro da pasta teste eu coloquei um exemplo do funcionamento de como eu uso esse objeto tá então olha só como é que eu uso é eu declarei no main né eu declarei um um objeto da classe simple um sequence system só que ao invés de dar um new eu chamo o método estático get instance certo aí ele me retorna uma instância desse objeto tá e aí eu criei um método aqui esse aqui é só pra fazer firula pra mostrar que eu posso passar a referência dele tá porque é por isso que é importante que ele seja um objeto aí e não uma classe estática que ele seja um objeto por isso que eu posso passar ele né aí esse 10 stamps pega o objeto e imprime 10 estampas dele certo bom se eu conseguisse rodar nessa máquina vocês iam ver aparecer 01 001 002 003 como eu não consigo quem estiver assistindo o vídeo se vocês assinem depois o vídeo eu estou dando um play certo e está aparecendo aqui na tela o que vocês não estão vendo aí depois vocês assistem o vídeo se vocês quiserem bom ou dar um play em casa né bom todo mundo entendeu bom só que agora agora eu quero que vocês façam o seguinte imaginem que há uma classe abstrata ó a classe abstrata agora hein ah desculpem eu esqueci de mostrar para vocês o slide do diagrama OML disso aí tá então esse é o diagrama OML do Singleton tá é bom a gente a gente treinar diagrama OML porque também vai cair na prova então eu tenho um atributo é eu tenho um atributo quando ele é estático eu não ensinei isso tá mas estou falando agora mas também não vou cobrar esse detalhe mas quando ele é estático ele é sublinhado certo está vendo método estático e instância estática ele vem sublinhado então aqui esses dois atributos são estáticos sendo que esse é privado e esse é público e esse atributo é privado e esse é público e esse método é público né e aqui está mostrando que tem uma outra classe sequence temp test que isso aqui eu também não mostrei mas isso eu não vou cobrar de vocês é é para dizer que essa classe usa essa outra classe tá ok agora a gente vai para um desafio maior eu quero que vocês imaginem hein que eu tenho dois tipos de contador agora certo dois tudo bem então os dois vão ser uma sequência de números plaf 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 certo porém um deles vai gerar é um número puro né formatado etc etc tá certo o outro ah não esse aqui é com interface ah eu acho que eu vou acrescentar peraí deixa eu ver aqui uma coisa porque eu queria acrescentar um cara no meio do caminho só a interface só interface né tá bom vamos pular para tudo bem tudo bem vamos pular para interface suponha que eu tenho então o que a gente faz se você você tem um domínio lá uma URI que é sua todo mundo sabe o que é uma URI né eu acho que eu expliquei aqui ou não não todo mundo sabe o que é uma URI não sabe sabe aquilo que você põe lá no seu navegador uma URI é uma generalização desse princípio depois quem quiser saber melhor tem um vídeo meu do youtube que eu explico a diferença entre o URL e o RI mas por enquanto vocês podem imaginar uma URI tá imagine que você tem um domínio seu e você pode usar esse domínio como prefixo do identificador certo e o sufixo você gera um número sequencial tá se você juntar os dois você pode criar um sistema de criar identificadores únicos no mundo vamos supor que eu tenho a minha empresa é distribuída em vários lugares né ou eu quero ter vários lugares eu quero ter um sistema que é distribuído em vários lugares só que cada lugar eu quero que gere um identificador único que é diferente de todos os outros certo então cada lugar cada módulo pode escolher um prefixo de R diferente que está ligado ao seu domínio vamos considerar que ele está na internet e bota um sufixo que é um número sequencial certo como cada um é um prefixo de domínio diferente eu sei que os identificadores de cada lugar vão ser únicos e diferentes dos outros tá então essa é uma forma de você gerar identificadores únicos de uma forma diferente imaginem que eu tenho agora essas duas classes que elas geram identificadores únicos as duas certo montem uma interface pra elas o que que teria numa interface pras duas se eu quisesse abstrair a interface delas o que que teria isso aí vocês fazem em 5 minutos eu quero que você monte a interface pras duas então vamos retomar o que a gente quer é fazer uma interface que generalize a funcionalidade dos dois carinhas certo ok na verdade isso também remete a uma outra coisa que vai ter uma outra aula que eu vou falar pra vocês sobre princípios de programação na mesma aula que eu vou falar de design patterns eu vou falar de design principles os princípios de design e um dos princípios de design se chama dependency inversion principle tá o que que é o dependency inversion principle o dependency inversion principle ele ele defende defende a ideia de que quando você faz módulos que dependem um do outro você deveria depender das interfaces e não das classes tá é por isso que a nossa ideia vai ser transferir para uma interface a funcionalidade dos dois dos dois carinhas ou dos dois stamps certo então em termos de código como é que isso ficaria se a gente olhasse no código tá bom vamos lá agora eu vou ter aqui eu vou ter aqui deixa eu fechar esses caras aqui na versão 2 eu posso ter aqui agora uma interface que eu estou chamando de sequence stamp estão vendo opa não é esse é uma interface chamada sequence stamp a única coisa que eu consegui generalizar das classes foi esse método next id que perde o próximo id é a única coisa que eu consegui e ela retorna uma string certo bom implementando essa interface eu criei na verdade no diagrama só tem dois né eu coloquei só dois no diagrama é o simple e o ri né aqui eu criei três eu não sei porque eu criei três pra ser sincero deixa eu ver porque que eu criei três é o simple é o mesmo da outra vez é o mesmo só que ele agora implementa a interface sequence stamp tá vendo tá vendo que ele implementa o sequence stamp então isso significa que ele tem aquele método next né ele implementa a interface depois eu criei um ri sequence stamp o ri sequence stamp ele também implementa a interface sequence stamp tá vendo e se você olhar ele por dentro ele é muito parecido ele tem um singleton ele é muito parecido com o outro implementa o singleton e depois tem toda a parte a diferença dele é que ele vai ter um construtor que vai receber o prefixo da uri que você quer certo e aí esse construtor vai usar esse prefixo de uri para o contador certo na verdade então o o create instance dele tem que receber o prefixo tá vendo que o create instance tem que receber um prefixo tá e eu criei mais um format sequence stamp formatted sequence stamp eu acho que como um terceiro exemplo vai então o formato de sequence stamp se você olhar aqui ele é muito parecido com os outros dois tá só que ele tem uma coisa aqui que é assim ó ele divide o negócio em blocos de tamanho fixo e bota um ponto por exemplo divide em blocos de 4 em 4 então entre cada 4 elementos ele vai botando um ponto certo ele é formatado tem alguma razão para eu ter feito isso eu vou descobrir mais para frente ok vamos evoluir vamos para frente oi é uma excelente pergunta como é teu nome não? Beatriz muito bem Beatriz a Beatriz perguntou se o get instance não deveria entrar na interface estava faltando alguém fazer essa pergunta porque ele não entrou foi de propósito mas porque ele não entrou você teria que fazer uma conversão isso faz sentido cada objeto vai retornar alguma coisa da classe mas a gente poderia retornar uma coisa da super classe ou poderia retornar interface a gente poderia retornar interface eu posso declarar métodos estáticos da interface essa é uma pergunta eu posso declarar métodos estáticos na interface o que é interface na verdade essa é uma boa pergunta eu também não sei vou testar agora eu acho que não mas vamos ver porque a interface é um compromisso que você faz com o objeto e não com a classe está certo mas deixa eu ver o que acontece aqui eu não tenho como testar eu vou testar aqui e eu digo para vocês o que aconteceu eu vou tentar criar alguma coisa que retorne um sequence stamp é o que é create instance é isso get instance você não pode foi o que eu suspeitei você não pode declarar métodos estáticos na interface por que você não pode declarar métodos estáticos na interface porque na verdade o que acontece é o seguinte a interface é um compromisso que você faz com o objeto com a instância exatamente aí você não pode declarar métodos estáticos por isso que o get instance não vai oi pode? no java 8 peraí não entendi depois a gente discute o java 8 tem um problema complicado no singleton mesmo que pudesse tem um problema complicado certo? que é o seguinte vamos supor que eu pudesse vamos supor que eu pudesse são problemas interessantes para a gente discutir viu Isadora preste atenção vamos supor que eu pudesse certo? muito bem eu chamo o get instance para que? para criar uma instância a interface ela não vê a classe concorda? ela não vê eu só poderia chamar o get instance se eu tivesse a instância certo? porque a interface não vê a classe porque se eu botar o nome da classe .get instance a interface não serve mais para mim porque eu tive que escrever o nome da classe certo? então eu só poderia chamar o get instance se eu tivesse a instância mas o get instance ia para gerar a instância certo? então mesmo que eu pudesse no singleton não faria sentido eu ter o get instance na interface certo? entendeu? bom, foi bem complicado esse negócio que você está propondo o que você está querendo é para você poder botar isso na interface é isso? é mas aí veja o contorno que você fez para poder botar um negócio que cria instância na interface o que você quer eu sei o que você quer eu vou explicar mais para frente que se chama factory method e factory é um pattern é um pattern de fábrica fábrica é uma forma que você gera padrão para você produzir objetos e é isso que você quer você quer um objeto que produz um outro objeto não é isso que você quer fazer? porque na hora que você diz assim eu quero criar um new específico que vai ter uma forma de criar um outro objeto não é isso? então esse cara vai ser uma fábrica do outro ou uma auto fábrica mas quem chama é o método é muito legal isso não é? dá para a gente ficar o dia inteiro brincando disso vamos lá mas eu vou olhar mais sobre esse negócio do estático é porque o que ele quer parece que não faz sentido o que ele quer é porque você diz eu vou chamar um consultor para poder chamar um negócio para construir é porque ele está imaginando eu acho que tem um objeto inicial que você chama e ele vai construir os outros não mas se ele já está construindo como é que ele vai se construir? se você ainda deu um new para ele já foi construído é isso então um objeto vai construir um outro objeto mesmo sendo da mesma classe então você está querendo fazer uma fábrica que a gente vai aprender mais para frente esse é um padrão chamado fábrica e ele é importante mas a gente não vai falar da fábrica hoje posso ir adiante? bom eu quero mais nossa a gente vai criar agora um mini framework certo? porque agora vocês vão ter que entender mas antes de chegar nesse mini framework eu não sei porque eu pulei tão rápido para ele peraí eu tinha um negócio que eu queria fazer antes disso que é uma etapa anterior a essa ok vamos ao mini framework pode deixar aí olha como é que vai funcionar o nosso mini framework agora agora eu quero que vocês prestem atenção porque eu vou complicar o negócio bastante bom a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que o meu stamp o meu stamp ele podia ser um componente certo? eu poderia criar um componente stamp bem simples certo? componente stamp podia ser um componente tudo bem? mas agora eu vou criar um componente mais complicado bem mais complicado e tem uma razão para isso certo? bom essa parte você pode esquecer porque eu não ensinei receptio ainda bom a primeira coisa a primeira coisa é que eu quero que vocês pensem comigo o seguinte imaginem imaginem que agora eu quero ser capaz de persistir o meu stamp certo? porque eu quero persistir o meu stamp porque pode ser que eu parei de funcionar hoje desliguei o sistema amanhã eu quero continuar mas eu quero continuar no mesmo né o número da nota fiscal anterior eu quero dar continuidade ao stamp certo? então na verdade aqui está esse slide está incompleto porque aqui em cima tinha que ter o persistir também tá? então faltou na interface o persistir id persistir id é um método que eu vou chamar que ele vai guardar o meu id no banco pof guardou certo? aí eu imagino que toda vez que eu montar o objeto de novo ele automaticamente vai lá e pega o o id o último id eu não preciso dar um recover id por exemplo certo? agora se vocês preferirem o persistir id podia estar no destrutor certo? então se vocês podiam estar no destrutor podia estar o persistir id bom é mas eu não coloquei no destrutor porque eu queria colocar na interface então tem um persistir id aqui faltou? ok agora eu resolvi colocar uma classe abstrata no meio do caminho então isso aqui é pra eu coloquei uma classe abstrata certo? é porque eu colocaria uma classe abstrata fazer o tratamento de persistência como é teu nome mesmo? Hã? Eder 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 falou fazer o tratamento de persistência exato imagine que pra guardar um id pode ser no arquivo ou pode ser no banco de dados né? eu preciso de toda uma rotina pra pegar pra guardar não sei o que não sei o que certo? se eu não tiver a herança certo? se eu não tiver isso aqui o que que vai acontecer? eu sou obrigado a repetir todo o código em cada herdeiro certo? então pra poder reusar o código de guardar o id no banco de dados eu resolvi criar uma classe abstrata certo? não foi bonito? ficou lindo esse negócio não ficou? eu acho que ficou lindo então eu tenho esqueça essa parte da direita aqui que é essa parte de exception é uma parte que eu não expliquei pra vocês ainda então esqueçam ela certo? olhem só esse diagrama do meio aqui como ele está lindo vamos analisar o seguinte esse persistência tinha que ter um maisinho depois no código Java ele está certo aqui que ele está errado esse aqui tem que ter um maisinho porque ele é público por que que esse aqui tem um sustenido? é protected ele é visível nos herdeiros e o last ID também certo? então o id a variável que guarda o último id eu também estou herdando de cima certo? e eu tenho esses caras de baixo aqui então vamos ver isso aqui no código Java certo? vamos ver como isso aqui ficou bonito oi não, não ele retorna uma string mas ele é um inteiro na hora de devolver ele formata e entrega uma string mas ele é inteiro eu não preciso salvar o prefixo né? porque o prefixo é um algoritmo padrão de geração eu só salvo o número bom vamos pegar a versão 3 agora essa versão 3 se vocês forem olhar em casa vocês não precisam olhar os detalhes de banco de dados nem nada disso porque só interessa a parte conceitual mas eu quero que vocês vejam primeiro a interface que eu corrigi porque no diagrama ela está errada né? então aqui no Java ela está certa a interface tá? a interface tem o método nextID e tem o método persistID certo? esqueçam essa parte do trows que é uma parte de exception isso não interessa agora tá? é que eu estou reusando esse código e tinha umas coisas que não deu tempo de tirar bom vamos lá aí existe uma classe abstrata vamos ver o que tem na classe abstrata na classe abstrata eu tenho o seguinte é eu criei um monte de coisa para fazer firula aqui mas vamos lá tem um negócio chamado isso aqui é bom para a gente treinar as várias as várias possibilidades vocês estão vendo que eu criei um public static final byte ali byte é um tipo de dados né por que que eu criei um public static final é uma constante então eu criei um conjunto de constantes aqui com valores certo? porque eu quero saber por exemplo que tipo é esse contador se ele vai ser armazenado se ele vai ficar na memória certo? por exemplo ok? ou se ele é indefinido então eu criei uma constante para cada estado indefinido memória armazenado tá? e eu vou dizer que o último que eu escolhi foi o storage e o default agora o que que é não, não esse é o id type o que que é a categoria eu não lembro ainda daqui a pouco eu digo se eu lembrar o que que é a categoria ele é a categoria default mas o que que é bom vamos lá vocês estão vendo que o last id eu declarei aqui como protegido tá certo? a parte de armazenamento eu vou falar daqui a pouco porque eu tenho que explicar lá separado certo? aqui eu tenho um método de inicialização do um método de inicialização do objeto certo? onde eu digo qual é o tipo que eu quero se é na memória etc e se ele vai ser se ele for armazenado eu vou ter que ter um outro objeto que guarda ele certo? aqui eu tenho rotinas que a gente não precisa ver os detalhes que é por exemplo o persistid o persistid faz o que? ele usa esse outro método aqui em cima também mas você não precisa ver os detalhes que basicamente ele vai pegar o seu id e vai guardar no banco ou no arquivo seja lá onde você for guardar ele ele guarda o seu id certo? bom o que que é importante vocês tirarem dessa classe abstrata é que ela concentra a lógica de persistência certo? as subclasses que é o simple e o RI elas herdam da classe abstrata então o simple e o RI eles herdam da classe abstrata tá? e implementam 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 a parte eles implementam a parte do singleton tá? eu resolvi eu poderia colocar o singleton na super classe a construção do singleton na super classe eu resolvi não colocar tá? porque eu resolvi que eu posso ter um contador de um tipo e o outro contador de outro tipo então eu resolvi criar dois mas aqui basicamente o resto é igual certo? uma pergunta o simple sequence stamp não deveria implementar interface sequence stamp? eu tenho outros tipos eu tenho o RI eu tenho aqui o RI é um outro tipo eles não deveriam implementar interface? essa podia ser uma pergunta de prova a classe abstrata está implementando quando você herda você também está implementando tá certo? o Java não vai reclamar se você botar o implemento de novo mas é desnecessário é redundante tá? bom agora eu quero que vocês deem uma boa olhada nessa outra parte aqui ó gente essa parte é um conjunto de objetos que são responsáveis pelo armazenamento certo? esse conjunto de objetos ele você pode guardar num banco de dados ou você pode guardar num arquivo certo? e ele tem uma interface comum certo? onde você pode pegar o id mandar pra ele e ele guarda ou você pode puxar a última mandar ele ler ele vai trazer pra você a última versão do banco de dados então esse conjunto de objetos é responsável pelo armazenamento se a gente olhar tudo junto ele fica assim ó gente então dá uma olhada nisso aqui não não é isso não tá aqui tudo junto ah tá aqui tudo junto sim desculpa esqueça esses caras do meio aqui eu tenho um estamp à esquerda o abstract se conhece o estamp todo o estamp e à direita eu tenho a parte de armazenamento e um depende do outro certo? um cara depende do outro agora para o último exercício que vocês fazerem vocês estão vendo que eu tenho dois blocos de um lado eu tenho os estamp certo? do outro eu tenho todos os objetos que fazem o armazenamento do estamp tudo bem? eu quero que tudo isso apareça como um componente único como uma coisa só como vocês fariam isso? exceção deixa pra lá esquece você quer fazer uma classe pra implementar tudo junto mas essa mesma? porque note o seguinte se você botar tudo dentro de um pacotão por exemplo André por que você separou? se você pegar isso e botar aqui dentro e se eu quisesse reusar separado? por exemplo se eu quisesse usar só a infraestrutura de armazenamento separada da infraestrutura de contador por exemplo se você botar tudo junto eu não consigo eu sou obrigado a reusar junto essa é a ideia quer dizer eu tenho coisas separadas então eu quero manter separadas mas eu quero ter uma visão única de componente eu quero ter um componente maior que eu te entrego e esse componente maior vai te dar a funcionalidade que eu preciso e aí perdi outra boa questão de prova é isso? não essa não seria uma questão de prova que isso é mais complexo como é que vocês resolveriam? fala como é teu nome é um? Ricardo fala Ricardo uma interface unificadora olha só será que é possível gente isso fazer uma grande interface unificadora sim essa é a ideia isso que eu vou mostrar para vocês é conhecido como pattern facet o que que é o pattern facet e as vezes se escreve com c na literatura americana alguns escrevem com c e alguns escrevem com c cedilha o problema é que a origem da palavra não sei se é francês alguma coisa então tem c cedilha só que no alfabeto americano não tem c cedilha é então muita literatura não põe o c cedilha simplesmente porque não existe c cedilha no inglês eles põem facade certo essa é a única palavra deles que tem c cedilha exatamente os caras podiam ter feito algum tipo de mudança tudo bem mas vocês vão achar muito lugar a maioria escreveu no facade com c só aí fica facade a ideia do facade é a seguinte eu tenho uma interface única eu tenho uma interface única que representa o componente todo então tem uma interface só que vai ter tudo debaixo de um grande guarda-chuva tá certo e eu tenho uma classe aqui que é essa stamp component que ela articula os objetos debaixo certo ou seja dependendo da funcionalidade que você pedir ela puxa um objeto x ou um objeto y e entrega na interface então as vezes a interface é atendida por mais de um cara certo ela é atendida por mais de um cara mas quem coordena isso é esse objeto stamp component aqui certo por exemplo quando você pede create next id ele vai pegar o next id desse cara de cá certo da esquerda então ele redireciona as chamadas em uma única interface oi ele pode ser um singleton se você quiser eu não lembro se implementer como singleton aqui tem um código para a gente ver oi isso o que eu decidi aqui mas não necessariamente é o padrão é o seguinte deixa eu mostrar o que eu decidi é que ele mesmo se guarda sempre certo então ele já é persistente a menos que você diga que ele é de memória então é assim deixa eu mostrar aqui deixa eu fazer em paralelo abrindo os dois aqui porque esse aqui está gravando ah não peraí não aquela documentação ela está incompleta eu tenho que ajustar ela o ml está incompleto na interface maior zona eu coloquei persistid e nextid eu coloquei dois métodos está certo e no stamp component que agora vai implementar ah não 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 desculpe o que o stamp component faz é o seguinte ele tem um método create stamp então ele tem essa interface unificada e ele quando você chama o create stamp você diz aonde você quer armazenar se você quer armazenar no banco de dados ou se você quer armazenar no arquivo por exemplo ou na memória certo só que você só diz o que você quer internamente o stamp component cria o objeto da classe de lá arquivo ou banco de dados está certo ele cria do lado de cá um stamp ele liga os dois e entrega para quem chamou o stamp que é a interface que o cara de fora está vendo interface stamp certo que tem basicamente o next e o persist certo então isso é para mostrar para vocês o seguinte isso é uma das coisas importantes que diferencia componente de classe às vezes você pode ter várias classes articuladas fazendo alguma coisa e você pode botar isso dentro de um componente maior de um componente de alta granularidade certo e a gente usa geralmente coisas como faceide para fazer isso certo para poder construir esses componentes de granularidade maior articulando as coisas tá dúvidas bom eu vou mostrar um último exemplo agora e esse último exemplo é um exemplo interessante também que é assim ó é um exemplo para a gente tratar ainda interfaces eu vou pular umas coisas que não vai dar tempo de mostrar só que nada vou pular vou pular isso aqui eu quero mostrar para vocês um exemplo de um componente feito agora mostrando com a visão de componente esse componente é feito para fazer cálculos estatísticos ah eu esqueci de uma coisa agora está demais eu esqueci de passar a lista de presença tudo bem bom esse componente serve para fazer cálculos estatísticos é muito comum a gente usar prefixo i em interface quer dizer pelo menos na área de componente esse componente que eu quero criar ele faz cálculos estatísticos então eu imagino que tem uma classe que implementa esse cara certo e esse cara ele faz o seguinte ele tem um método em set value que eu insiro valores e depois ele tem um método soma e média que ele mostra a soma ou mostra a média bom uma das coisas é que ele vai implementar uma interface e estatísticos certo então é aquela ideia que eu tenho uma interface e essa interface tem as funcionalidades do que eu quero certo bom então esse é um componente simples de ver concorda eu não preciso nem vocês querem ver o código java o código java dele é bem simples tá ah eu acho que não está aqui o código java não vou mostrar o código java porque não está aqui mas vocês já imaginaram como é que ele é bom essa parte eu vou pular porque não interessa aí eu quero mostrar o seguinte eu posso criar um segundo componente que tem uma interface requerida o que que é um componente que uma interface requerida é um componente que precisa do estatístico ele é desenhado dessa maneira ele precisa dessa interface aqui ou seja é um componente que precisa de um componente estatístico para calcular estatísticas por exemplo pode ser um componente seja uma interface gráfica que mostre estatísticas na tela certo ele vai mostrar estatísticas então ele precisa de uma interface que requer um estatístico deixa eu ver se tem um diagrama um ml aqui você pode criar uma interface tá como eu estou mostrando aí em statistics receptacle ou qualquer nome assim é uma interface que é o oposto da de cá tá certo como é que essa interface funciona olha só essa é a interface estatísticas essa é a interface de quem precisa do estatístico é uma interface que geralmente tem um único método chamado connect que recebe um objeto da classe estatísticas certo o que esse cara vai fazer esse cara de cá que precisa do estatístico ele guarda a referência para o objeto estatístico e toda vez que ele precisar ele chama então na verdade eu vou chamar esse método uma única vez para ligar esse cara esse objeto a esse objeto ou esse componente a esse componente e aí toda vez que um precisar do outro você usa o connect ou ele vai pegar a referência que ele guardou e vai chamar o outro tá bom gente é isso ele guarda o que? o outro o outro o outro o outro Obrigado.